O Gacan da Argentina aceita a proposta do Grêmio, algo em torno de 15 milhões de reais. Falta apenas detalhes para oficializar a apresentação do jogador. Após a vinheta, segue os gols e as melhores jogadas do meio campista em 2022. E peço a colaboração, inscreva-se no canal. Diariamente estaremos trazendo notícias do nosso tricolor. Um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço.